Pensou que eu era de bobeira? Na hora só gritava nossa, nossa, nossa e eu paulano na xoxota Nossa, nossa e eu paulano na xoxota Ela ficou de quatro, mexendo, ela olhou pra trás, quer ver o paula bem Nossa, nossa e eu paulano, meu paulano, meu paulano, meu paulano, meu paulano, meu paulano na xoxi Nossa, nossa e eu paulano, meu paulano, meu xoxota Ela pediu pra parar, pra parar, pra parar Agora não rola, como é que tira, como é que tira, como é que tira depois que bota Nossa, nossa, nossa e eu paulano na xoxi Nossa, nossa e eu paulano, paulano, que xoxota Nossa, nossa e eu paulano, paulano, que xoxota Aí, concorrência, esse é o Rick D.D.A. Sabe de nada, inocente It's going out, I'm yelling tonight You better move, you better dance Pensou que eu era de bobeira, na hora só gritava Nossa, nossa, nossa e eu paulano na xoxota Nossa, nossa e eu paulano na xoxota Ela ficou de quatro, mexendo e abriu pra trás Quer ver o paladão? Nossa, nossa e eu paulano, meu paulano, meu paulano, meu paulano, meu paulano, meu paulano, na xoxota Nossa, nossa e eu paulano, meu paulano, que xoxota Nossa, nossa e eu paulano, meu paulano, que xoxota Nossa, nossa e eu paulano, meu paulano, meu paulano, que xoxota Nossa, nossa e eu paulano, meu paulano, que xoxota It's going out, I'm yelling tonight You better move, you better dance Let's make the night Let's make the night Let's make the night Let's make the night